Oi, cusecos! Oi, eu tava sendo o tédiozinho, eu fui lá no Twitter Inclusive, se você não me segue lá, você tá perdendo oportunidades de dar pitaco dos vídeos Porque eu sempre tô pedindo sugestões por lá Eu falei assim, gente, que famoso personagem Vocês acham que eu sou parecido? Pessoa real ou não? Um personagem de desenho, sei lá, gente, qualquer coisa E aí, surgiram, surgiram sugestões Tem umas que vocês me falam muito, repetidas vezes, que vocês sugerem essas pessoas Isso principalmente quando eu pinto o cabelo Toda vez que eu troco de cabelo, vem novas comparações Mas tem uma, gente, que é assim, insuportável O tanto de vezes que vocês já falaram o seu parecido Que é o Hardin Scott de F.T. Também com o Sharkboy Gente, assim, pra mim não tem nada Nada, nada de parecido Mas vocês falam muito, principalmente quando eu pinto o cabelo de azul Então agora eu tô indo na rua Preciso comprar algumas coisas pra fazer as transformações Preciso comprar alguma tinta, um spray de cabelo Eu fiz uma listinha de coisas que eu preciso Que tá aqui no meu celular Por isso que eu não consigo ver Porque eu tô gravando com o celular Então eu tô indo lá na rua comprar Inclusive eu vou encontrar uma amiga E daí ela vai me ajudar a fazer o vídeo É isso, gente Tô indo, tchau Vou pegar uma olhada azul Precisar Tá muito brilhoso Eu queria uma olhada mais Não tô LGBT Mas mais hétero, mas só Combinar contigo, amigo Vou pegar uma olhada pra fazer um contraste Tu não vai entender agora, amiga Tu só vai entender quando eu chegar em casa Pois é, eu ia perguntar Tu gosta assim Ou assim Eu vou mostrar, né A senhora que vai costurar Pegar a roupinha Tu vai entender quando a gente pegar em casa Pegar uns dois metros de cada Com vários b**** Spoiler Para de contar Eu que tô editando isso, corta Eu ainda não entendi o que ele quer fazer Mas tudo bem Amei 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 Acho que gostaria de rebotar no vídeo Mas eu faço um monte de coisa por ele Eu vou começar a cobrar no parte Ela tá querendo um mimo assim Uma grafitezinha, 15 e pau 23 reais A que eu queria Um lanche que eu posso Uma coxinha assim que eu conto Chega, meu amor, chega Mas eu amei, ele não gostou Ficou, tipo, parecendo que é ele Não tem que parecer É foda Que é isso, meu filho Calma Eu vou levar Fala dele Comprando uma capinha Bem simples Mas eu conto Ele passou uma vergonha De piores vergonhas da minha vida Ele pensou que o cara tava falando com ele Aí o cara não tá falando com ela Aí o homem perguntou Ah, tu mora aqui? Ele não Eu sou daqui não Não sei o que Para, para, para Aí o cara não tá falando com ela Aí, ah, tá bom E eu só no celular Ficou nem conhecia ele Não, não, não Eu cheguei em casa Eu vou contar detalhadamente O que aconteceu Foi o seguinte, né, Miss? Eu tava lá numa loja Aí, tipo assim, tem um balcão Cês viram no vídeo E, tipo, a mulher tava na minha frente Como eu tô sem óculos Gente, eu sou meu Porque eu não enxergo Aí ele falou assim Tô te conhecendo de algum lugar Aí eu Tiktok, né? Tô tiktok Não sei, né? Tomei de algum lugar Porque tu já tem a minha vista Aí ele assim Não, eu tô falando com ela Aí eu Bacana Você fez de doido? Não, me fez de doido Fiquei assim Tá Aí depois ele tá com tudo de novo Mas tu não é daqui não, né? Aí eu Não, eu moro Eu moro em outra cidade Aí ele Não, tô falando com ela Aí eu Aí depois pra não ficar tão assim O outro falou Eu já te vi, hein? O Gustavo não tá tão estourado assim ainda É isso, né? Gente, então Dessas formações A primeira, assim Que é a única que eu acho assim É meio parecida Não é parecida Mas de todas as opções Essa é a mais O Radin Scott de FTB É a que mais falam É que eu acho que é mais parecida De todas Então eu vou tentar aqui Se bem que ele é só um padrão Então não tem muito o que fazer Tem um pouco de vergonha nas costas dela Com a gozana aqui toda preta linda Fé Podre Fé Gente, ela vai tentar Ela vai tentar copiar Essas testes aqui no meu braço E eu quero que fique igual Senão você não vai receber pagamento não Não precisa ser igual não Pode fazer umas coisas bem hétero Tipo uma tribal Gente, também tava demorando demais Fiz um símbolo Pronto, tá ótimo já, vai Parou de funcionar Mentira Caríssima Voltou, voltou Olha, voltou Para de fazer assim Mulher, vai Olha, parou Eu passei um creminho no cabelo É porque tem um pitoco aqui no meio O negócio tipo assim, ó Só que em mim não tá ficando Radin Scott de FTB A segunda que pra mim não tem um pingo de sentido É o Sharkboy Eu acho que pra roupa Eu comprei um tecido Pra tentar fazer uma roupa Só que eu percebi que a roupa dele também não é a sua Então assim Eu comprei tudo errado Beijo aí pra vocês Até o próximo vídeo O que eu tô dizendo? Tô segura, hein Vem cá, madrinha Tô ajeitando aí Ai, buc... Ó o palavreado Que aqui é Femini Fred, esse canal Amigo, tu tá pegando aí a blusa, João? Não Ah, tá Eu tô sentindo o frosto Oi, Luiz Tu tá grapeando o que? Eu postei costureira Até passar fome Ai, ela grape... Cuidado Eu te senti bem perto da minha pele Não é pro amor de Deus Cuidado Pera, você vai ver o que? Ai, me subiu o meu pico do peito Bota o braço aí Vai cortar isso no meu braço Vai, vai nessa Mete essa tesoura aí Pronto, bicho, olha aqui, ó Grampiar Por favor, grampear Vou grampear Grampia Amigo, grampeu você Pode Deu Eu acabei de ver que ele tem uma corbatana Ainda bem que a gente comprou um EVA Amei E aí, tá bom? Tá bom mesmo? Sim O toque final que tá faltando mesmo É só o gel que eu já tô passando, ó Não 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 Vai Gente, aqui o meu problema É que ele não tá ficando espetado esse cabelo Ele tá só lambido pra trás Cagada que ela já tá patiando Grampia Sim, sim, sim Sim, traz lá Pronto Não mexa Pronto Para Me dá medo o que tu tá fazendo Ai, tá gelado Ela vai bem na nuca Na orelha Não vi ainda, hein No 3 1 3 Que bosta, amiga Que bosta Que merda é essa? Aqui tem uns tempos que não passou E tem porque ela passou demais Que merda Que merda Gente, pra mim a humilhação foi pouca Eu vou pra última Que assim, na minha opinião Não precisava Você pode estar seguindo meu canal Porque ele vai me hackear Não Gente, minha sobrancelha Eu fiz recentemente Paguei limpeza de pele Meu cabelo Paguei também Lembra que pra... Ai, ai, minha sobrancelha Pego, 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 pego Meu nariz, não deve ser Aqui embaixo, aqui embaixo Eu tô com orgulho de ter que editar Esse vídeo de novo Tentei minha boca Bacana Tudo certo, gente Tá tudo certo aqui, ó Esse vídeo aqui é pra ter uma pegada cômica Engraçada Vem, antes que eu desista Vem, cara Ela vai no meu short É conteúdo pro canal É conteúdo pro canal É conteúdo pro canal A blusa do meu pai A gente tá aqui pra fazer Não, mãe Tá fumando, né? Tu Tu vai pagar a cara Eu não tava com balada no cabelo Oi A blusa do meu pai, véi Vai sair, mas não vai sair nem se... Não, não, nem pegou. Ah, desgraçada. Gente, chega de engraçada. Para, se eu estiver vendo o vídeo e essa blusa sumir. Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Deixa aquele like maroto. E se inscreve. Se inscreve. Deixa aquele comentáriozinho. Ah, eu achei bem parecido. Eu achei que combinou. Igual. Ficou idêntico. Comenta aqui embaixo, tá, gente? Até o próximo vídeo. É isso, é nóis. Valeu, falou. Tchau, tchau.